Era por volta das 20h, noite desta última segunda-feira, dia 22, quando aconteceu o acidente envolvendo a motoneta BIS e uma viatura do Patamo, Patrulha Tático Móvel do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Cacoal. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para dar os primeiros atendimentos e socorrer a vítima para o Hospital de Urgência e Emergência Euro, já que ele estava com suspeito de estar com a perna fraturada. A Polícia Militar do Trânsito foi acionada para comparecer aqui no local do acidente para o registro da ocorrência desse acidente de trânsito que envolveu a viatura da Polícia Militar e a motoneta BIS. As informações que conseguimos escolher é que, após o condutor da motoneta, que foi encaminhado para atendimento do hospital de urgência e emergência com suspeita de fratura na perna, ele não é habilitado e ele seguia pela Avenida Malakita, sentido ABR 364, e a viatura da polícia vinha no sentido oposto. Ele vinha pela Avenida Malakita e fez uma conversão aqui para ter acesso à rua José de Anchieta, já que a Malakita divide o bairro Novo Cacoal e o bairro Novo Esperança. Então a viatura estava adentrando ao bairro Novo Esperança e tinha as informações de uma motocicleta estacionada aqui aguardando. Os policiais ficaram atentos a essa motocicleta e estavam desviando para poder ter acesso à rua José de Anchieta, momento em que veio a colidir com o condutor da motoneta Bis, que houve a necessidade de ser encaminhado para atendimento médico no hospital. Então o acidente aconteceu por volta das 20 horas aqui na Avenida Malakita, no entroncamento das Avenidas Porto Alegre, com a rua Padre José Anchieta, aqui no bairro Novo Cacoal, com o bairro Nova Esperança. Então um acidente esse que aconteceu já na noite desta última segunda-feira aqui na cidade de Cacoal.